A CIDADE NO BRASIL 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 Se você é demais, que bem me faz essa ilusão. Eu recorto muito aquele tempo, me lembro como achei que era feliz. Tudo é solidão ultimamente, exaltante quanto bem que eu te criei a tu chegar no ar. O rádio não parava de tocar, nós dois íamos no ar. E agora só me resta recordar. Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou. Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou. Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza. Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza. Tchau. Tchau.